Música Moris, iniciando mais um vídeo aqui pro canal, espero muito que vocês gostem, não esquece de deixar o like, inscrever-se aí no canal, compartilhe o vídeo, me segue também no Instagram que é esse que está passando aí na tela e sem muita conversa, vamos pro vídeo! Oi amores, olha só como está a casa hoje, está uma bagunça, a Laysa hoje não está em casa, foi pra aula presencial e eu vou estar avogando um pouquinho da minha tarde pra vocês, olha só, ali tem roupas que eu acabei de estender aqui tem essas roupas que já estão lavadas, tem mais roupas aqui no cesto pra ser lavada a máquina está batendo outra quantidade de roupa, a sala está desse jeito, aquele negócio ali foi porque eu estava penteando o cabelo da Laysa antes dela ir pra escola Gente, aqui é a realidade mesmo, tá? Esses lençóis eu vou estar tirando eles hoje Olha lá que baguncinha, um bocado de coisa fora do lugar penteadeira desorganizada não dá muito pra perceber, mas tá e também tá tudo muito cheio de poeira que eu vou estar tirando tudo do lugar pra estar arrumando Vocês gostam de vídeo de faxina O quarto da Laysa também vou estar organizando e vou estar tirando o lençol da cama, geralmente quem forra a cama é a Laysa, só que eu falei pra ela não forrar hoje, porque eu ia tirar o lençol, tá gente? E tá assim, ó Eu acho que o quarto da Laysa é o que tá menos organizado, como sempre a Laysa deixa a porta do guarda-roupa dela aberta E é isso minha gente, eu vou estar mostrando um pouquinho de tudo pra vocês, espero muito que vocês gostem E aí E aí E aí E aí Amém. Meninas, agora eu vou estar passando óleo de peroba nas portas do banheiro e na porta do quarto Limpando com vidrex E passando esse outro óleo aqui Nos móveis, tá? Deve estar um pouquinho ruim a imagem por causa da iluminação nos quartos Os quartos são bem escuros E é por isso que fica um pouco ruim, tá? A iluminação Meninas, como vocês viram aí, né? Já limpei tudo que tem aqui no quarto, né? A cadeira tá em cima da cama por espanhol, que eu tava limpando as portas Capa do celular Já limpei todos os móveis aqui do quarto Não sei se vocês estão escutando o barulhinho e é do aspirador Que tá aspirando a casa E agora eu vou pro quarto da Liza também mudar o lençol e limpar o guarda-roupa E vou tá seguindo aqui com a faxina E agora eu vou pro quarto da Liza também 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 Olha só, meus amores O que acabou de chegar Eu acho que deu pra vocês ouvir, né Que tocaram a campainha aqui de casa E foi esse moto que eu tinha comprado pela internet Que o preço tava bom Foi, depois eu falo O valor pra vocês direitinho E esse kit aqui, ó De depilação Que eu também vou falar em um vídeo só separado pra ele Certo? Vou aproveitar aqui o vlog e a faxina Pra mostrar pra vocês E esse daqui eu já vou estar usando Hoje na faxina Chegou em um bom horário Então, meninas, como vocês estão vendo Já organizei todo o quarto Vai ficar mostrando um pedacinho aí pra vocês Como eu não vi necessidade de ficar mostrando passo a passo Então, já voltei com ele prontinho pra vocês Agora eu vou estar indo pra sala Pra estar organizando a sala E aspirando o sofá Meninas, eu vou estar montando aqui O meu recebido pago, né Como vocês viram aí no vlog Que acabou de chegar Vou estar montando junto com vocês Chegou num bom dia, né Aqui no dia de faxina E o valor Já vou logo dizendo pra vocês Que foi R$79,00, tá Eu procurei dele aqui na cidade E tava sempre saindo a cento e pouco Um desse Dessa mesma marca Eu comprei na Casa Bahia E o frete foi grátis É um Mop Spray Aí depois se vocês quiserem Eu posso estar falando dele, tá Eu comprei esse Eu tenho aquele sequito E tem o outro Mop Que é aquele que espreme Aí eu posso estar fazendo uma resia Sobre os três Sobre o que eu acho de cada um deles O que eu acho que mais vale a pena O que eu não recomendo Esse aqui eu vou estar usando hoje Então eu preciso usar ele por uns dias Pra depois estar gravando pra vocês Então a menina do carro dele é assim, né Vou botar aqui pra chão E tá falando um pouquinho pra vocês Ai gente Eu acho que é Eu vou botar aqui pra vocês 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 Então, amores, Mop montado e vou só estar usando ele hoje, né? Aqui tem essa parcerzinha que é pra espirrar água, que você coloca aqui água com detergente nesse recipiente. E vou estar usando, depois eu falo na resenha pra vocês o que eu achei desse Mop. Então, meninas, como vocês viram aí, mostrei um pouquinho do Mop e agora eu vou estar limpando aqui a sala e vou estar mostrando também pra vocês. Bora lá? Pra vocês visualizar, mas o meu sofá, ó, tirei as almofadas e ele tá super sujo e por esse motivo vou precisar estar aspirando ele. Olha só como tá embaixo das almofadas, cheio de poeira, cisco, coisinhas que vai comendo e vai derrubando e vai entrando na brecha das almofadas. E vai ficando acumulada aí no sofá. E vai ficando acumulada aí no sofá. Pra vocês, né? Não deu pra usar o aspirador. Porque o meu esposo tirou cabo, mas ó, com paninho eu consegui encaixar ele nas brechinhas do sofá e tirar a quantidade de poeira razoável, né? Não é igual uma aspiração, mas eu consegui dar uma limpada naquela sujeirada toda. Olha só o chão como tá. Esses lixos eram tudinho do sofá, que tava nas brechas, né? E eu consegui remover a metade. E aí 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 E todas as roupas da de casa, né? No caso as minhas do meu esposo E já vou começar a lavar os lençóis A máquina tá Centrifugando as roupas E aí Mas eu vou tá colocando os lençóis, tá? Gente, no meio tempo, né? Nesse meio tempo da faxina Já coloquei batata no fogo Que também não dá só pra fazer a faxina, né gente? Também tem que fazer o café Olha só Já são 5 e 25 Então já coloquei a batata no fogo Nem limpei o fogão Mas já coloquei Porque senão também não vai dar tempo De tá fazendo café E eu preciso deixar tudo pronto Porque quando a Laysa chega da escola Ela chega com fome E aí Ai, ai, ai Já se passou um tempinho desde a hora que eu lavei os pratos Agora eu tô ali, ó, assando linguiça Já estendi aquelas roupas ali O aspirador já aspirou tudo Agora eu vou estar passando o pano e estendendo o resto das roupas que estão aqui na sala Olha só Vou estender aquelas ali, naquela arinha ali que é onde eu enchei as roupas E daqui a pouco eu vou estar passando o pano Olha só quem já chegou da escola Oi, oi, gente Já são os 6 e 18, ela acabou de chegar, né, Laysa? Sim Já fechou a farda e já tá aqui É, amor? Sim, eu queria aquela farda Porque ela tava, ela tava macusa Ai eu botei a minha roupinha Deixa eu ver A minha e a blusa Deixa eu ver Deixa eu ver Se inscreva no canal E já terminei a faixina por aqui Tudo limpo e organizado, olha só A Loisa já chegou, né? Vocês percebem o guarda-roupa aqui aberto Com certeza foi ela que deixou aberto E olha só, o quartinho dela Todo organizado A bolsa dela da escola Meu quarto também já está Super organizado Tudo organizado por aqui Tudo organizado por aqui Olha só E é isso Meus amores E o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Inscreva-se aí no canal Compartilhe o vídeo Um beijo e tchau